E toma um shot Segura que eu quero ver, meu irmão, é diferente Ela chicota, chicota, chicota Nenê da WN Studio, gravando tudo ao vivo Tava no boteco do meu amigo José Tomando um ano a maior empolgação Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando, era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando, era cachaça com limão E de repente fui entrando uma morena Fui olhando sem ter perna do tremendo rabetão E a macharada ficou toda assanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabelão Eu desconfiado porque eu sou homem casado Tinha uma olhadinha rápido pra não chamar a atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com uma vassoura na mão Foi encostando e logo foi me dizendo Vamos embora, basta aqui seu cachorrão Chegando em casa cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Segura que eu quero ver meu irmão Isso é Rodrigo Silva, ouvir Vai lá chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente menino Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão E de repente foi entrando uma morena Fui olhando sem ter pena do tremendo rabetão Que a macharada ficou toda assanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabelão Eu desconfiado porque eu sou homem casado Dei uma olhadinha rápido pra não chamar a atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com uma vassoura na mão Foi encostando e logo foi me dizendo Vamos embora pra seguir seu cachorrão Chegando em casa cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Nem é nada não, mulher, nem é nada não Fui lá no boteco tomar uma com limão Nem é nada não, mulher, nem é nada não Cê sabe que a tia me mora no meu coração Nem é nada não, mulher, nem é nada não Fui lá no boteco tomar uma com limão Nem é nada não, mulher, nem é nada não Cê sabe que a tia me mora no meu coração Juiz do Bahia na guitarra, meu irmão Vai diferente Vai lá, chicota, chicota, chicota Alô, meu amigo Sandrão, lá em Almenara Tamo junto, meu irmão Eu pedi pra parar, parou E tome chote Segura que eu quero ver, meu irmão Nesse chotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só A mulherada só não pode dançar só A mulherada só não pode dançar só Daqui de cima a do estre foi um velhinho Num requebrado no solinho do Boninho Vai lá, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva Vem, menino É diferente Chiqui-tac, chiqui-tac O baile e o forró da roça é mais ou menos assim, ó Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Rodrigo Silva no forró no miudinho A galera pira no solinho do Boninho Rodrigo Silva no forró do miudinho A galera pira no solinho do Boninho Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Juno Bahia na guitarra Vai no swing do menino Vai lá, chicota, chicota Nesse chotão vamos arrochar o nó E a mulherada só não pode dançar só Nesse chotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só Daqui de cima a vistei foi um velhinho Num requebrado no solinho do Boninho Daqui de cima a vistei foi um velhinho Num requebrado no solinho do Boninho Como é que é? É diferente meu irmão Segura que eu quero ver Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Aí a galera no forró do miudinho A galera pira no solinho do Boninho Rodrigo Silva no forró do miudinho A galera pira no solinho do Boninho Mais um só diferente do Boninho Vai Chicota, chicota, chicota Os pés e chegou coçar agora Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós É isso aí Puxa meu patrão Segura que eu quero ver meu irmão Juno Bahia na guitarra Menina diferente Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Não tem jeito não Não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Menina linda dos cabelos encaixeados Eu vou fazer de tudo para ser seu namorado Menina linda dos cabelos encaixeados Eu vou fazer de tudo para ser seu namorado Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, meu irmão É Rodrigo Silva Alves Olha lá, chicota, chicota, chicota Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Vou falar com os seus pais, eu vou pedir o casamento Eu vou fazer você feliz, infinitadamente Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Menina linda dos cabelos encaixados Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Eu vou falar com os seus pais, eu vou pedir um casamento Eu vou fazer você feliz Infinitadamente Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Segura essa pancada aí, menina Forró de roça, tá aqui tá o vício Já preparei meu paredão, é pra tremer, na ter o chão, vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Alô meu amigo, Adilho Araújo, tamo junto meu irmão Olha a chicota, chicota Segura que eu quero ver, isso é Rodrigo Silva meu irmão Alô galera, hoje o bicho vai pegar O piseiro começou e não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar Alô galera, hoje o bicho vai pegar O piseiro começou e não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar A galera tá chegando, o poeirão vai levantar Vai ter vaquejada boa, veio o dia a claria Vai ter o dia a claria A galera tá chegando, o poeirão vai levantar Vai ter vaquejada boa, veio o dia a claria Vai ter o dia a claria Já preparei meu paredão, é pra tremer, na ter o chão, vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Já preparei meu paredão, é pra tremer, na ter o chão, vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Jui no Bahia, na guitarra, menina, é diferente Música nova pra galera curtir dançar Ela chicota, chicota, chicota Alô galera, hoje o bicho vai pegar Vai ter vaquejada boa e não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar Alô galera, hoje o bicho vai pegar O fizer começou e não tem hora pra parar E não tem hora pra acabar A galera tá chegando, o poeirão vai levantar Vai ter vaquejada boa, veio o dia a claria Até o dia a claria Já preparei meu paredão, é pra tremer, na ter o chão, vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Já preparei meu paredão, é pra tremer, na ter o chão, vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Grava aí neném da WL Sul Vai lá, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Olha o show, olha o show, olha o show Aí, pitão Michote Alô meu amigo Márcio da Vila Florentina Essa é pra você, meu irmão, tamo junto Vai lá, chicota, chicota Segura que eu quero ver Já preparei o meu cavalo, já está tudo no grau Pra correr na vaquejada, vem que a festa é legal Já fiz a minha sem e agora é pra valer Tem cavalo na pista, vamos botar pra correr Forró não vai faltar, cachaça também não A galera faz o piseiro no som do meu paredão Eu boto é pra adorar, eu boto é pra tremer Aqui a pegada é segura, faz as novinhas descer Desce, 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 batendo o bumbum no chão Sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão As novinhas ficam loucas quando eu canto esse refrão Desce, 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 vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão As novinhas ficam loucas quando eu toco esse refrão Eu quero mandar um abraço ao Vaqueira e Johnny High O Alagoano, tamo junto, irmão! Chama na canhota! Juiz no Bahia na guitarra, pai do Langotang do Maran Já preparei o meu cavalo, já está tudo no grau Pra correr na vaquejada, vem que a festa é legal Já fiz a minha sem, agora é pra valer Tem cavalo na pista, vamos botar pra correr Forró não vai faltar, cachaça também não A galera faz o piseiro no som do meu paredão Eu boto é pra dourar, eu boto é pra tremer Aqui a pega, desce, segura pra das novinhas descer Desce, 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 batendo o bumbum no chão Sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão As novinhas ficam loucas quando eu toco esse refrão Desce, 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 batendo o bumbum no chão E agora sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão As novinhas ficam loucas quando eu toco o Rodrigão Isso é Rodrigo Silva É diferente, meu irmão Vai dar chicota, chicota, chicota E essa é do meu grande amigo Amaury Jun O fera do balhão Tamo junto, meu irmão Vai dar chicota, chicota Rodrigo Silva Se tá ruim pra você Imagine pra mim Que estou desempregado Carro quebrado, documento atrasado Pneu recapado, tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo foi embora Me diz aí o que que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Que vida é essa? Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda Pra tentar te esquecer Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Na verdade é que eu não vivo Sem você E tome shot Segura que eu quero ver, meu irmão Essa é do meu grande amigo Amaury Jun Tamo junto, meu irmão Se tá ruim pra você Imagine pra mim Estou desempregado Carro quebrado Documento atrasado Pneu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado Aluguel atrasado Cartão bloqueado Até meus amigos Se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo foi embora E diz aí o que que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda Pra tentar te esquecer Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Mas a verdade é que eu não vivo Sem você Se tá ruim pra você Imagine pra mim Não é na chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva Alvim Junho Bahia na guitarra E Tom Michote Quer mandar um forte abraço Ao meu amigo Gênes Lá de Minas Gerais Que está lá no New Jazz Lá nos Estados Unidos Tamo junto, meu amigo Ela é chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver No bairro onde eu moro Em frente à casa minha Eu estou apaixonado por uma moreninha Ela é charmosa e me faz cosquinha Os pais dela saem e deixam ela sozinha Aí eu chego lá, dou sinal na campainha Entro na porta da frente e vou lá pra cozinha Pego na mão dela e ela aperta a minha Te odeio cheiro no cangote da vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, 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 eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro da vizinha Oh, 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 eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, 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 eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh, 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 eu dei o cheiro na vizinha Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Daqui dá pra escutar a chiada da chinela Eu fui numa festa na casa da mariquinha O forró estava animado, eu peguei a noite inteirinha Tava o Zé da canga, mas a velha é norinha Severina, Chique, Chique, Gabriela e Chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma picadinha Logo foi me convidando pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite inteirinha Eu tô que tô na dela, ela pra que tá na minha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Que cheiro bom, o cheiro da vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Segura que eu tô chegando, irmão, é diferente Vai na chicota, chicota Rodrigo Silva, ouvir Alô, meu amigo Mike Gava Sintius Gava, compras e vendas de café Esse é diferenciado Chicota, chicota, chicota Lá no bairro onde eu moro Tem uma casa do lado E lá mora uma menina Porque estou apaixonado Os pais dela não aceitam Não nasceu com sentimento Diz que ela é muito nova Pra pensar em casamento E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora É por cima da seca E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora É por cima da seca Chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente Meu irmão, é Rodrigo Silva Primeira vez que eu te vi Meu coração balançou Meus olhos brilhou no céu Meu pensamento mudou Mas creia a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sem dessa mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sem dessa mulher E bate o pé, bate o pé, bate o pé Segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota Lá no bairro onde eu moro No fundo de um barracão Lá moram dois irmãos O nome diz visão Arrumaram a namorada Que tá dando confusão Um de ela tá cozinho E o outro ela tá cozão Onde ela tá cozinho E o outro ela tá cozão Eu falei que ia ser diferente Tu, 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 tu Pra todas as comitivas do meu Brasil Chicota, chicota, chicota Junho, Bahia, na guitarra, menino Então me chote Segura, junho, Bahia, na guitarra Segura que eu quero ver Meu irmão Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva, vem Vivo no mundo sofrendo A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Padece meu coração Ai meu Deus Meu amor Quem tem amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem Sofre também Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Já amei e fui amado, hoje eu vivo sem ninguém Vivo num mundo sofrendo com saudades do meu bem Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai quem não tem sofre também Eu falei que ia ser diferente Segura que eu quero ver Quisquita 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 quisqu Carlinhos Bala, o baladeiro do forró Tamo junto, meu irmão Vem comigo, senhor Vai começar o forrózão, vai começar o forrózão Todo mundo tá dançando, tá subindo o poeirão Você não aprendeu e agora eu vou te ensinar Uma nova dança, vamos ver no que vai dar Vai começar o forrózão, vai começar o forrózão Todo mundo vai dançando, tá subindo o poeirão Você não aprendeu e agora eu vou te ensinar Uma nova dança, vamos ver no que vai dar Pode chamar na cabeça Mexa, 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 mexa Agora empina o bumbum, bum, 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 bum Uma mãozinha na cabeça, vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão, agora empina o bumbum, bum, 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 bum Agora ó A galera que gosta de dançar forró chegou Trazendo no peito muita paz e amor Então pega a gatinha e chegue logo pra cá Se liga na dança que eu vou te ensinar Bote a mão na cabeça Vai até o chão, vai até o chão Chibota, chichota, mãozinha no bumbum, bum, 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 bum E bote a mão na cabeça Mexa, 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 mexa Agora empina o bumbum, bum, 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 bum Isso é Rodrigo Silva, ouvir, meu irmão Júnior Bahia na guitarrinha Tem que respeitar os meninos Vai lá, chicota, chicota, chicota A galera que gosta de dançar forró chegou Trazendo no peito muita paz e amor Então pega a gatinha e chegue logo pra cá Se liga na dança que eu vou te ensinar Bote a mão na cabeça e vai Ai, ai, chicota, chicota, chicota Empina o bumbum, bum, 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 bum A mãozinha na cabeça Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão Agora empina o bumbum, bum, 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 bum Essa vai pra todas as comitivas do meu Brasil Que toca Rodrigo Silva Júnior Bahia na guitarra Vai lá, chicota, chicota Alô, Valdir Produções Toca na estradinha Rodrigo Silva ao vivo Vamos tocar mais uma que é sucesso Chicota, chicota, chicota Não, não diga nunca mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Aí o coração que é fraco Não aguenta não É diferente Segura que eu quero ver Não, não diga nunca mais Não, não diga nunca mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga nunca mais Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Essa vai pra minha galera de Goiânia Galera de Goiás Galera de São Paulo Toca Rodrigo Silva aí Foi na chicota 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 E tome shot Segura que eu quero ver Alô meu amigo Yassi Antunes Lá em Lontra Supermercado Palmeiras Tamo junto Meu irmão Toca no paredão Meu bem Vista o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos Vamos por aí Eu quero apresentá-lo a multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei Não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina eu te beijarei Aos meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Segura que eu quero ver Meu irmão Ela chicota, chicota, chicota Toca no paredão Yassi Antunes Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Tem mais Em cada esquina eu te beijarei Aos meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aí o coração que é fraco Não aguenta não, menino É diferente Meu irmão Isso é Rodrigo Silva Ao vivo Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Meu irmão Isso é Rodrigo Silva Busquei no brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei Te procurei Nas ruas e praças Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda Com quem está Ah, 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 ah Em quem pensará Ah, 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 ah Em quem pensará Ah, 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 ah Toda noite eu saio à procura E te encontrar Avança o vermelho do trânsito Num brilho meio olhar Onde andará Onde andará Onde andará Quer saber cantar? Pode cantar comigo, senhor Será Onde andará Onde andará Onde andará Com quem está Ah, 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 ah Em quem pensará Ah, 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 ah Em quem pensará Ah, 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 ah Ela chicota Chicota, chicota, chicota É diferente Rodrigo, irmão Saúde Le MATT Ah, 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 ah A usbara a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais E quero saber se eles concordam com o casamento entre eu e você Mas já estou sabendo que eles não vão aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, a dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Manda um forte abraço a minha mãe Maria Jovã Que curte o som do Rodrigo Clima Então me chote Olha a chicota, chicota Segura que eu quero ver Comigo a senhora Você é a ciganinha, a dona do meu coração Você é a ciganinha, a dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais E quero saber se eles concordam com o casamento entre eu e você Mas já estou sabendo que eles não vão aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, a dona do meu coração Você é a ciganinha, a dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão É hoje que eu vou lá, nem que fomo tá de policato Meu Junão, vai lá, chicota, chicota Segura que eu quero ver Isso é mesmo que uma moto Arthur Me Xot Arthur Me Xot Arthur Me Xot Vejo o finicato, menino, é diferente, menino Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa outra vitória Te amar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Uh, cheguei no Bahia E a guitarra do Júnior Bahia afinada Segura que eu quero ver Vou levantar a cabeça Vou dar o rumo dessa história No final de uma derrota Começa outra vitória Te amar não faz sentido Não vale a pena ter saudade De perder que eu encontrei A minha felicidade Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Segura que eu quero ver Alô meu amigo Yaffe Lá em Londres da Minas Gerais Supermercado Palmeiras Alô meu amigo Yaffe Lá em Londres da Minas Gerais E Deus vai me atrapalhar E Deus vai me atrapalhar E Deus vai me atrapalhar Obrigado.